O debate hoje centra-se no aumento dos custos e lucros bancários e sob os lesados da banca. É resultado do atual contexto económico e inflacionário, cujas causas são conhecidas, de aumento dos preços de bens e dos custos com a habitação, Portugal tem vindo a executar um conjunto diversificado de medidas extraordinárias, de apoio direto às famílias e dos seus rendimentos disponíveis e às empresas, através do reforço de apoios sociais e de prestações aos titulares de rendimentos, de um complemento excepcional a pensionistas, na adoção do IVA zero para o cabaço de produtos essenciais, nas medidas adotadas para a redução dos custos da energia e com a implementação de medidas capazes de fazer face aos custos com a habitação suportadas pelos portugueses, resultado do aumento das taxas de juros, em consequência do acréscimo dos indexantes de referência que são praticadas pelo setor bancário. Na verdade, o atual contexto de inflação tem conduzido ao aumento das taxas de juros, sendo certo que tal facto tem especial impacto nos créditos para as famílias, assumiram na aquisição de casa própria e que a principal tipologia do crédito de habitação em Portugal é do contrato de crédito com taxa variável. Em resposta a esta situação e dos potenciais riscos de incumprimento por parte das famílias, associado ao aumento do custo de vida verificado, o Governo respondeu com a entrada em vigor do Decreto-Lei 80A de 2022, no qual se estabelecem medidas destinadas a mitigar os efeitos da subida das taxas de juros nos créditos para aquisição ou construção de habitação própria permanente, associado ao cálculo da taxa de esforço máximo com agravamento máximo até 35% e à taxa de esforço significativa até 50%, em função do rendimento a suportar pelas famílias, com a possibilidade de alargamento dos prazos de amortização dos contratos de crédito em vigor, com um conjunto de regras de acompanhamento do processo e com a atribuição de um papel ativo do setor bancário para evitar casos de incumprimento por parte das famílias. Esta legislação tem menos de seis meses de vigência no nosso ordenamento jurídico. Acreditamos no seu potencial de eficácia para mitigar os efeitos da subida dos juros. Importa agora que todas as entidades bancárias assumam ou continuem a assumir um papel muito ativo de apoio às famílias, de forma a que o esforço que estas fazem com o pagamento do seu crédito seja suportável no quadro dos seus rendimentos, evitando incumprimentos. Para se ter uma ideia do impacto do terreno deste decreto-lei, os últimos números disponíveis apresentam um aumento de renegociações regulares entre a Banca e os particulares de 545%. E de amortizações parciais do crédito de 335%, num montante envolvido, como aqui já foi citado, de mais de 6 mil milhões de euros, 40% das quais são renegociações de créditos. Mas tendo legislado prontamente, o Governo não ficou por aqui. Tem vindo a adotar mais medidas em função da avaliação permanente, ponto a ponto, que faz das necessidades das famílias. Por isso, também aprovou um conjunto de medidas integradas no âmbito do Programa Mais Habitação, aprovado em Conselho de Ministros no passado 16 de março. Sendo certo que a quase totalidade das medidas deste Programa Mais Habitação ainda não estão em vigor, uma vez que o seu processo de discussão e votação decorre amanhã neste mesmo Parlamento, de entras e medidas englobadas, no mesmo, o Decreto-lei 20B de 2023 aprovou e já está disponível para acesso de quem tem um contrato de crédito à habitação a medida do juro bonificado e do crédito à habitação, operacionalizada pelos bancos, que consiste na modificação temporária dos encargos com juros de crédito à habitação própria permanente, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2023, que pode ir até aos 75% do valor nacional de juros suportado, contratados até 15 de março de 2023. Para famílias elegíveis até ao sexto escalão de IRS, ou que estando acima do sexto escalão de IRS, tem uma quebra superior a 20% dos seus rendimentos, que os coloque no escalão igual ou inferior ao sexto escalão, com um património financeiro inferior a 62 IAS, para mitigar o impacto do aumento acelerado da taxa de juros, disponível às famílias com dívida de crédito variável até aos 250 mil euros. Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, o Governo está a governar e atenta às condições de vida dos portugueses. E o setor bancário tende a assumir responsabilidades acrescidas face aos lucros que têm obtido nos últimos tempos. Para além dos bons resultados económicos que são conhecidos, o Governo tem vindo a mostrar uma preocupação constante com as famílias, com os seus rendimentos, com a maximização do seu rendimento disponível, mitigando custos e aumento de prestações e apoios quando necessário, tomando medidas suplementares sempre que tal o tem justificado. Um Governo que governa para as pessoas e utiliza a sua maioria neste Parlamento para este fim. Não utiliza populismos, tem atitudes realistas. para o bem-estar dos portugueses nestes tempos difíceis e particularmente desafiantes. Muito obrigado.